DJ Gilberto, detona só as melhores Abre a porta e deixa eu entrar E vamos conversar uma boa Sai a joga aqui, eu vi você com ela Já foi tudo pra mim, é isso aí Não é isso não, o que você está pensando Ela é minha amiga, só estava conversando Falar é muito fácil, difícil é acreditar Eu vi você com ela, isso não dá pra negar Eu não tô te negando, eu só tô te falando Por favor, acredita, meu bem é você que eu amo Volta, me ama Eu te espero Na nossa cama Volta, me ama Eu te espero Na nossa cama Descate da minha M.C. Arte Minha Crisola DJ Gilberto, detona só as melhores Não é isso não, o que você está pensando Ela é minha amiga, só estava conversando Falar é minha amiga, só estava conversando Falar é muito fácil, difícil é acreditar Eu vi você com ela, isso não dá pra negar Eu não tô te negando, eu só tô te falando Por favor, acredita, meu bem é você que eu amo Volta, me ama Volta, me ama Eu te espero Na nossa cama Volta, me ama Eu te espero Na nossa cama Descate da minha